Olha quem tomou vergonha na cara depois de, ó, muito tempo e apareceu aqui Muito bonita E aí, bebê? Olá, pessoal! Me chamo Natália Donato e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal Nesse vídeo eu trouxe pra vocês como eu faço essa maquiagem basiquinha, não muito Pra vocês usarem no dia-a-dia, quando vocês quiserem sair e não quiserem sair tão simples Mas também não com a maquiagem muito carregada Antes de começar, já quero falar pra vocês que todos os produtos que eu usava estão aqui na descrição juntamente com o nome da marca Pele limpa Eu acabei de colocar também, você não tá puxando tudo, minha testa tá aqui, 10 palmos, mas vocês não lindem Começo com o Serum, esse aqui é da Max Love Não gosto de passar hidratante, gente, porque minha pele é muito oleosa e eu acho que a maquiagem fica muito brilhosa Esse aqui já tem bastante vitamina, então ele substitui um hidratante, na minha opinião Em seguida, venho com o Prime Esse aqui que eu comprei por 10 reais Mentira, que foi 8,50 Venho com a base E esse pincel, esse pincel é da Ruby Rose e é o Kabuki F80 Eu passo pouca base, gente, pouquíssima Porque como eu falei pra vocês, eu dei sensação de pele pesada, cheia de maquiagem Passo bastante aqui, ó, porque tem manchas Então eu gosto de cobrir bastante essa área Feito isso, eu venho com corretivo Eu não gosto de muito corretivo Vou usar esta esponjinha Umedecida Pra poder esfumar isso aqui Aqui pra dar a sensação de rosto mais fino Também gosto de passar, não passo na testa Porque minha testa já tá aí reluzindo Sem estar com corretivo Imagina ela com corretivo, Deus me livre Se alguém olhar pra ela, fica cedo Agora eu venho com o pó banana Pra poder selar esse corretivo Tem gente que usa pó transnúcido Porém, eu não acho legal em nenhum Eu acho que fica muito branco E como eu disse, eu não gosto desse efeito muito branco Passo um pouquinho no olho também Porque quando eu não faço nada no olho Eu faço um delineado puxadinho E passo um rímel e fica legal Agora nós vamos de contorno Essa é a paleta que eu uso Eu uso esse tom aqui Que é um pouco mais escuro do que o tom da minha pele Mas eu também passo bem pouco Esse biquinho tá maravilhoso, né? Fala Eu prefiro esse da Avon Vou usar ele aqui com vocês Fica mais ou menos Pra finalizar, eu vou usar essa paleta de iluminador Eu uso esse aqui do lado do canto E eu passo com o dedo mesmo Só aqui na pontinha do nariz E aqui em cima Vou fazer um puxadinho aqui no olho, né? De gatinho Passar um rímel e um gloss Não vou mostrar detalhadamente pra vocês Mas eu vou deixar aí pra vocês verem como eu faço E esse foi o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês reproduzam e me marquem Lá no Instagram Vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir E aí E aí E aí E aí E aí E aí